E você, neste momento, é o grande comandante do país. Então, você tem que ter um cap da Azul como comandante, tá bom? Tenho certeza de que nas asas da Azul e da Embraer vão voar os melhores sonhos de um país inovador e industrializado. Uma oportunidade de emprego para todos os brasileiros. Quando o Azul cresce, a Embraer cresce. Quando o Azul cresce, o país cresce. Então, nós estamos muito animados por isso. Não só na geração de emprego e renda, na aviação, mas, sobretudo, pelo olhar da importância da Embraer para o Brasil e a importância da Azul no desenvolvimento da aviação regional. É um orgulho fazer parte dessa empresa que fomenta o desenvolvimento tecnológico do país e também científico. Promove a questão da diversidade. Inspira milhares de brasileiros, milhões de brasileiros. Um dia para agradecer e reconhecer todo o apoio e parceria do governo brasileiro para o fortalecimento da Embraer no Brasil e no mercado global. E eu penso que...